Nós temos que aprender com a súplica de Jacó, para que aprendamos a orar corretamente. Vejam então, o primeiro elemento da súplica por livramento, versículo 9, a lembrança de quem Deus é. Muito bem, vejam versículo 9, versículo 9, começa assim, e orou Jacó, notem, nós temos aqui uma tradução, que diz expressamente isso, que verte o texto hebraico para o português, nesses termos, e orou Jacó, quando na verdade, o texto hebraico diz, e disse Jacó, é uma expressão muito comum no texto hebraico, vaiomer, vaiomer significa, e disse, vaiomer Jacob, e disse Jacó. O tradutor traduziu aqui, como orou, o verbo orar, mas na verdade, o texto diz, e Jacó disse. Muito bem, qual é a relevância do uso desse verbo? Qual é a relevância do uso dessa construção? E Jacó disse. Isso mostra algo importante, acerca da oração genuína, da oração verdadeira. A oração verdadeira envolve um dizer, a oração verdadeira envolve a formulação de frases espontâneas, frases racionais, frases inteligíveis. A oração verdadeira é uma fala, é uma fala criativa, é uma fala racional, é uma fala integrada por frases espontâneas, frases racionais, frases que têm sentido. A oração não é, a oração bíblica, a oração cristã, não é um exercício mental, não é isso. O crente, ele não se envolve com exercícios mentais. Isso não tem nada que ver com o cristianismo. O crente não se envolve com meditações transcendentais. O crente não se envolve com práticas de yoga, para esvaziar a mente e encontrar algum tipo de paz. Ele não faz isso. O crente instruído na verdade, o crente instruído na palavra, ele sabe qual é o veículo que ele tem, para se aproximar de Deus. E esse veículo não envolve essas coisas. Esvaziar a mente, sentar e ficar tentando encontrar algum, algum, algum experimento, alguma experiência de paz, meditando no vazio. Nada disso compõe a experiência cristã. O crente não se envolve com essas coisas por uma razão muito simples. Essas coisas são, são permeadas, são caracterizadas por conceitos religiosos falsos. Essas coisas estão fortemente relacionadas ao hinduísmo. São os hinduístas que fazem meditações. São os hinduístas que praticam yoga. São os hinduístas que tentam fazer exercícios mentais, exercícios de respiração, exercícios de não sei mais o quê. Bobagens! Nós somos crentes. Nós não fazemos isso. Não nos envolvemos com essas coisas. Nós oramos a Deus. E quando oramos, nós dizemos, nós falamos. E o que falamos? Falamos frases bem construídas. Falamos frases criativas, que brotam da nossa boca, expressando os nossos sentimentos, os nossos temores, as nossas angústias, as nossas gratidões, os nossos louvores. Nós fazemos isso. Não ficamos sentados numa almofada, com a mão assim. Não fazemos isso. Tentando esvaziar a cabeça. Não vamos pela manhã num campo e ficamos olhando para o sol e fazendo assim, e assim, e assim. Meu Deus! Queridos, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo instruído pela verdade. Nós somos o povo que o Senhor acolheu, elegeu, salvou, transformou, deu uma nova mente. Ele nos livrou de bobagens. Satanás, além dele corromper os seus servos, ele os estupidifica. Os servos do diabo são maus e são estúpidos. Por isso, os servos de Deus devem fugir de toda maldade e de toda estupidez. E como nós podemos fugir de toda maldade e de toda estupidez? Simples. Observando a palavra de Deus como ela é. O que ela nos ensina? Fazendo o que ela manda, nós nos livraremos de toda maldade e de toda estupidez. A oração cristã, portanto, é assim. O crente não se envolve com essas coisas. Ele sabe que essas coisas não têm fundamento nenhum na palavra de Deus. Ele não faz essas coisas. Ele sabe que essas coisas são perigosas. Essas coisas o conectam com religiões perigosas. Religiões orientais. Hinduísmo, que é a principal delas. E outras do tipo. E ele se afasta disso. Quando ele quer buscar a sua paz, ele derrama diante de Deus o seu coração com frases espontâneas, racionais, inteligíveis. Ele derrama o seu coração diante de Deus. E a paz de Deus, que cede a todo entendimento, então nasce, brota no seu interior. Por meio da oração genuína.